Se ela travar e você pegar ela no colo, pra ela é mais prazeroso andar no colo do que caminhar. Porque você já me contou que quando você ia pra casa da sua mãe, ela vivia no seu colo. Durante um ano e três meses, a vida dela foi colo. Agora você tem que tirar o colo. E aí, deu um passo. Muito bom, garoto! Recompensa o cachorro e volta pra casa. Travou? Volta recompensando. Em vez de você entrar no seu prédio, tenta passar dez passos, dois passos. Faz um outro caminho. Vai fazendo sempre isso. Cada passo, uma nova vitória. Mas, ó... Não que você não precisa mais da colo. Só que se você der colo, você vai acabar. Vai terminar de lascar. Tchau.